Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como fazer essas lindas bandeirolas aqui pra festa junina. E sim, tem arquivo pra impressão. Vamos lá? Então, vamos começar aqui a fazer as nossas bandeirolas. Primeiro de tudo, você vai fazer o quê? Você vai fazer a impressão. Tem dois arquivos aqui. Um arquivo são as bandeirolas escrito Arraiá, e o outro são as bandeirolas sem as letrinhas dentro. Então, vai ser a bandeirola com esse fundo aqui xadrez e o coração, certo? Nessas cores, assim, certo? Bem coloridinho. Então, um sem escrito Arraiá e outro escrito Arraiá. Fez a impressão? Ainda assim, gente, sempre faço impressão no papel 180 gramas, tá? É o papel branco, opa-line, 180 gramas. É aquele papel durinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dividir aqui no meio, pra cortar. Olha aqui, gente. É bem fácil de fazer, tá? Essas bandeirolas são bem fáceis. Você vai vir aqui e você vai recortar bem aqui no contorno, da onde está a minha arte, tá vendo? Dessa vez, eu não fiz o recorte, que sempre, né, eu deixo pra vocês aqui, pra vocês fazerem a sangria. Dessa vez, eu não deixei sangria. E essa parte aqui em cima, você vai deixar, tá? Porque é essa parte aí que nós vamos depois virar pra poder prender a nossa bandeira no nosso barbante, tá? Olha só. Vamos recortar, então, todas as nossas bandeirolas. Bandeirolas já recortadas aqui, gente. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você abre a tesoura, pega a régua e vamos posicionar a régua aqui, ó, gente. Posiciona bem aqui e passa a tesoura. Por quê? Pra vincar. Daí, nós vamos agora dobrar, ó. Fez essa dobradura, a gente pode passar o barbante aqui. Você pode utilizar, então, gente, ó, esses barbantes, assim, de crochê. Você pode utilizar nylon, você pode utilizar também, gente, aquelas fitas bebê. Então, assim, gente, ó, já fiz todas as dobraduras. Agora, eu vou pegar aqui o nosso barbante, tá bom? Eu vou deixar uma ponta, assim, do barbante pra lá, pra gente poder depois amarrá-lo, né? E eu vou vir agora com a nossa bandeira, tá? A bandeirinha vai ficar aqui. Eu vou colar aqui. Pra colar, tu pode utilizar cola ou, então, também tu pode utilizar a fita dupla face. Daí, você escolhe aí como que você prefere colar. Eu vou colar aqui com a cola. Vou passar a cola aqui. Tô usando a cola pano. Ó, passei a cola, virei, apertei. Vou segurar bem e vou dar, gente, entre uma bandeirinha e a outra, dois dedinhos de diferença, certo? Aqui atrás também, se tu quiser, pra finalizar, tu pode também, se tu quiser, pra apertar. Se tu ver que, de repente, a tua cola não tá segurando muito bem. Tu pode pegar e passar aqui atrás, cuidar pra não transferir pros lados, né? Uma fita durex também, tá bom, gente? Ó, tá, colei aqui, tá aqui, o A. Agora, já separei, eu coloquei aqui já certinho, ó, ordem, pra mim não me perder, tá? Peguei o R, vou colocar o R aqui. Então, vou fazer aqui, dois dedinhos e aqui vai ficar o meu R. Venho aqui com a cola, passo a cola aqui também. Nota que eu tô passando, gente, ó, tanto na parte aqui, quanto nessa parte aqui, pra que ele cole bem, tá? Que a gente não quer depois que fique soltando, né? Coloquei aqui os dois dedos, também não precisa ser exato, exato, né? Mas, que dê essa diferença, que a gente consiga ter mais ou menos a mesma distância entre uma bandeirinha e outra, tá? E aperto aqui. E vou seguindo, fazendo todas as minhas bandeirinhas. Prontinho, gente, olha só, então, o outro arquivo, ele é assim, como eu falei pra vocês, é a parte, né? Aqui com o xadrez e o coraçãozinho, também fiz da mesma forma, dando dois dedinhos aqui. E aqui está o arraiar, então, ó, vai ter essa opção, arraiar, e vai ter a opção só com o coraçãozinho. Aqui no box de informações, é só você imprimir, você fazer, você usar, e não esquecer, gente, de me marcar. Quero ver, tá bom? Não esquece, tá? Me marca nas redes sociais, arroba Diário da Deise, me manda lá também, que eu vou amar demais ver. Um beijo e até a próxima. Fui!